Tá filmando já? Já! Vamos lá na válvula! Ô Beto! Aaaaaah! 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 Segura! Aaaaaah! 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 Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não tenho apoio de futebol! Eu não vou nem olhar! Aaaaaah! 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 Eu não vou nem olhar! Aaaaaah! 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 Eu vou morrer! Bota essa buzina aí, filha! É duas horas! Eu vou morrer, filha! Eu vou morrer! Daqui a pouco! Ah, que frio! Acabou direito, meu Deus! Tá frio! É uma lua! Ai, me trago bem não, né? Pelo amor de Deus, pessoal! Ô, Dilma! Ah! Ah! Prepara aqui agora! Ai, vai nascer com tudo! Prepara aí o gol! Vai! Ah! 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 Agora aqui, eu tô na bo... Uh! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso?